Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, olha só, você acredita que é possível você transformar um circuitão digital gigantesco como esse aqui num muito menor? Quissá transformar esse muito menor com uma expressão booleana super ultra mega reduzida numa programação para Arduino onde essa programação faz a mesma função de que todas aquelas portas lógicas juntas faziam de realizar a decodificação de um sinal binário e escrever ele num display de sete segmentos igual vocês estão vendo aqui olha que louco, galera! 0, 0, número 0 no display 0 e 1, número 1 no display 1 e 0, número 2 no display 1 e 1, número 3 como fazer com que todo esse circuitão aqui toda essa lógica digital passe a ser uma programação de microtor para fazer a mesma coisa com o C resolver tudo quer aprender como é que faz isso do zero? então vem comigo o professor Rodolfo especialista na área de eletrônica programação de Arduino e muito mais que hoje eu vou mostrar para você como se fosse uma faixa preta na área de conversão de circuitos digitais para a lógica de programação de forma show de bola beleza? vamos nessa! é claro que não para por aí, pessoal nós deixamos aqui então acessa lá no cursoseletronicafácil.com.br barra Arduino uma série de aulas ainda maior para que você possa aprender mais e mais sobre esse fantástico mundo da eletrônica digital e programação tá bom? então acessa lá cursoseletronicafácil.com.br barra Arduino e deixando o seu e-mail aqui cliquendo em quero me inscrever nós vamos mandar muitas aulas mais gratuitas sobre como programar esse cara de forma incrível e sensacional para tornar cada vez mais os seus projetos faixa preta na área de eletrônica fechou? e se você ainda não está no canal do Telegram não deixa de clicar no link aqui da descrição do vídeo tá bom? e acessa lá o nosso canal do Telegram onde mais de mil pessoas já recebem todos os nossos conteúdos diariamente para não perder absolutamente nada do que a gente faz com muito carinho o Mundo Eletrônica é para todos vocês fechou? bem meus queridos amigos meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil olha só nessa nossa montagem inclusive lá no Tinkercad nós vamos usar o display de sete segmentos ao invés de um resistor limitando a corrente de cada LED nós vamos usar um resistor que vai limitar a corrente de todos ou seja olha o que o professor Rodolfo montou aqui então como eu já disse para vocês mas vou repetir no display de sete segmentos nós temos aqui aqui em cima o segmento chamado de A B C D F e G do meio na prática quando você olha aqui em cima o terminal do meio é o comum então eu tenho aqui segmento A vamos fazer ele acender aqui segmento A segmento B segmento aqui é o ponto pontinho aqui embaixo então você olha que ponto é a ponto beleza ponto segmento C pulo do meio que é o comum vamos lá segmento D segmento E segmento G e F troca aqui em cima G e F tá então o que está acontecendo aqui eu peguei um jumper e liguei dos 5 volts do nosso Arduino ok esse jumper aqui de corvinho e esse azul aqui é o negativo então eu peguei do GND liguei no barramento negativo aqui então todo o barramentinho azul aqui está com negativo peguei do comum e liguei o resistor de 330 ohms nesse caso que é o que eu tenho aqui liguei no negativo então esse resistor que está conectado no comum e está ligado no negativo ele será comum para todos os catodos de todos os LEDs internos tá meus queridos amigos meus queridos alunos como o professor Rodolfo gosta que você aprenda tudo nos mínimos detalhes para que não passe absolutamente nada no seu conhecimento vem comigo para a lousa tá ó aqui eu desenhei para vocês cada um dos LEDs do display de sete segmentos tá bom fechou e aí o fato é o seguinte esse aqui é o LED do segmento A B C D E F e G e aí neste camarada aqui é possível observar que todos os terminais catodo ó catodo do LED catodo do LED catodo do LED estão interligados catodo com catodo comum catodo com catodo com catodo com catodo comum e comum com comum tá lembra que quando você olha para o display ele é de sete segmentos mas você vai ver cinco terminais em cima e cinco embaixo e aí se você contar então ó um terminal do segmento A um do B um do C um do D um do E um do F um do G dá sete mais um do pontinho lá oito mais dois do comum um comum para baixo um comum para cima que é o do meio de cima e do meio de baixo tá ok então por que que é catodo comum mesmo porque todos os terminais catodo dos LEDs estão interligados ao comum tá bom fechou lembra disso no catodo comum o terminal catodo do LED é o negativo então você vai ter que ligar uma polaridade negativa aqui de alguma forma tá e aí para acender o LED do display se o catodo é comum negativo vou ter que mandar o que no A aqui para o segmento A acender positivo que é o que eu acabei de mostrar para vocês no protoboard de forma show de bola peguei dos 5 volts do Arduino e acendeu cada um dos segmentos então no catodo comum ele acende com positivo não esquece disso tá entendido isso agora vem a mágica do um resistor para os 7 segmentos isso é muito importante tá vem comigo que você passa de ano ó o que o professor Rodolfo ligou eu peguei do terminal comum do display que eu tenho tanto no de baixo quanto no de cima tanto faz tá eu tenho o comum dos catodos eu peguei e liguei um resistor de 330 a uns nesse caso e do resistor eu liguei no negativo tudo bem beleza então eu trouxe o negativo para o comum catodo fantástico através desse resistor só que olha que interessante toda corrente desses LEDs aqui ó presta atenção vamos dizer que todos vão acender então a corrente vem vai pro comum e vai passar por quem pelo resistor de 330 então esse resistor ele vai ser como se fosse um registro um controlador de toda a corrente que passa pelo display então ele vai falar corrente ó você vai todo mundo que vem aí ó você vai passar por mim então eu que mando aqui quanto que vai passar hein então opa passou aqui tal ele limita passou de todo mundo ele vai limitar a corrente de todo mundo mas olha só que interessante matematicamente falando tá quantos volts que o nosso Arduino Uno trabalha 5 fantástico quando eu peguei e coloquei aqui 5 volts no segmento A para ele acender qual o circuito eletrônico equivalente que isso forma esse aqui ó 5 volts anodo do segmento A catodo tá ligado aonde no comum que tá no resistor ó vou até colocar aqui ó que esse aqui é o terminal comum e do resistor no negativo da fonte circuito sério circuito sério é o circuito divisor de tensão meu querido amigo meu querido aluno fantástico aluno do nosso curso de eletrônica digital e Arduino aqui ó e aí o que que acontece circuito sério tem divisão da tensão então se eu tenho 5 volts aqui ele vai se dividir um pouco pro led e um pouco pro resistor tá bom pra quem quer ir mais a fundo é a famosa segunda lei de Kirch lei das tensões de Kirch tá circuito sério divide a tensão e o caminho pra circular a corrente é o mesmo e aí se eu tenho 2 volts aqui que é a tensão típica do led pra ele funcionar e 3 volts no resistor de 330 qual é a corrente que tá circulando pro led pra ele acender bem é só você fazer tensão sobre resistência 3 sobre 330 a tensão do resistor do led dividido pela resistência dele 3 sobre 330 vai dar aproximadamente 9 miliampere de corrente elétrica tá bom fechou bem continuando nesse caso os 9 miliampere eles vão sair da fonte e vão passar pelo resistor até o negativo volta aqui e funciona tudo de novo esses 9 miliampere tão circulando por apenas um led do display de 7 segmentos interessante né vamos lá o que que acontece então se por ventura eu pegar no segmento E aqui ó e também colocar os 5 volts o que será que vai acontecer eletronicamente falando pessoal ó 5 volts led comum resistor negativo de novo de novo de novo ao caminho 5 volts segmento E comum resistor negativo então eu vou colocar o ledzinho do segmento E aqui pra você entender ó ó olha que louco isso pessoal ledzinho do segmento E tá aqui vamos então onde que tá ligado mesmo o catodo dele ó no comum então ó tá aqui ó ó no comum como ele está no comum e você mandou 5 volts para ele acender de onde que vieram os 5 volts mesmo? do Arduino que é os mesmos 5 que eu tinha mandado lá da placa Arduino Uno ó então eu mandei o 5 pro A e o 5 pro E por exemplo tá se eu mandar o 5 ao mesmo tempo o que que acontece eu mando 5 pra esse 5 pra esse é como se eles estivessem em paralelo o 5 tá vindo pra esse aqui eu tenho 5 aqui tenho 5 aqui ambos os catodos foram interligados no comum resistor negativo o que que vai acontecer no paralelo a tensão é igual então os 2 volts que vão ficar aqui é os mesmos 2 volts que vão ficar aqui no segmento E ó 2 volts tá bom então 2, 2 e aqui fica quanto? os mesmos 3 tá tudo bem qual é o problema? o problema é o seguinte que no paralelo a tensão é a mesma mas as correntes elas tendem a se dividir no nó ou seja quanto que é a corrente que esse resistor está limitando aqui pra nós 3 volts sobre 330 ele tá limitando aqui 9 miliampere de corrente quando esse cara aqui acende vai passar uma corrente por ele aqui ó ó agora vai ter que vir uma corrente aqui pra esse cara também acender então e a soma dessas correntes a somatória dessas correntes que vem aqui ó tem que dar os 9 miliampere tem que dar os 9 miliampere então se os lasers são da mesma cor e da mesma característica eu posso entender que os 9 miliampere pra gerar aqui vai ter que passar aqui 4 e meio 4 e meio pra 4 e meio mais 4 e meio como os lasers são iguais gerar o 9 pra totalizar a corrente que o resistor tá limitando ou seja vai tender a sair da fonte os 9 mili que é a corrente total que esse cara tá limitando vai se dividir 4 e meio pra cá 4 e meio pra cá e os lasers vão acender e tá tudo bem mas sempre tenho mas que só quem estuda eletrônica junto com programação é que entende isso quando eu tinha 9 mili somente por um led que era o único caminho ele vai ter um rendimento de uma forma de acender 9 mili gera um trabalho de conversão de energia elétrica em luminosa quando passa 4 e meio mili eu diminui pela metade a corrente então eu vou acender mais ou menos o segmento do display eu vou acender menos consegue entender isso? tá? então se eu ligar somente um segmento do display ele vai acender muito se eu ligar 2 ele já vai dar uma diminuidinha só que por exemplo quando você então por exemplo escreveu o número 1 aqui ó ligou esse e esse que é o número 1 mas quando você liga por exemplo o número aí por exemplo o 3 você liga esse 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 e esse você liga 5 leds e aí como que ficaria? é como 5 estivessem em paralelo e o 5 estando em paralelo a corrente que esse cara que tá limitando que é o 9 mili vai ter que se dividir pelo 5 e aí vai dar mais ou menos uns 2 mili pra cada um e é a conclusão que quanto mais segmentos você liga mais a corrente vai dividir pelos leds menor vai ser o rendimento luminoso deles tá? daí você fala assim ó ah professor então eu vou diminuir o valor desse resistor aqui ó por exemplo ao invés de 330 eu vou colocar aqui um resistor de 100 ohms por quê? bom 100 ohms então 3 dividido por 100 vou colocar aqui ó uma nova corrente limitada aqui por esse resistor 3 volts dividido por 100 ohms vai dar uma corrente de 30 miliampere beleza tá tudo bem tá bom? só que o que você tem que lembrar? você tem que tomar cuidado que quando apenas um segmento tá aceso o que acontece? toda a corrente vai pra ele então os 30 mili vão pra um ledzinho só ele tem que suportar essa corrente máxima aí entendeu? tá? por exemplo assim ah professor eu vou colocar aqui um resistor de 50 ohms tá bom? qual seria o i3 aqui ó tá bom? se você colocar 50 ohms se eu diminuo pela metade a resistência eu dobro a corrente por exemplo então eu vou ter uma corrente de 60 miliampere beleza show de bola só que aí se você ligar somente um tem que tomar cuidado que o 60 miliampere só vai pra um se ligar 6 leds por exemplo você quer formar um número zero liga 1, 2, 3, 4, 5, 6 então os 6 leds o 60 vai se dividir por 6 vai passar 10 miliampere cada um nosso vai acender muito bem tá bom? então é essa regra que você tem que fazer lembra sempre qual que é a vantagem de você colocar um resistor no comum pra todos os leds que com poucos componentes você faz um ótimo trabalho montagem mais simples fácil e prática simulação mais prática e o funcionamento do seu projeto vai funcionar de forma show de bola desvantagem que quanto mais leds você acende mais a corrente vai se dividindo porque esse cara aqui vai limitar a corrente total do display tá? e aí quanto mais leds acender eles vão tender a acender um pouquinho menos então você não vai ter um brilho o que? constante ok? tá bom? e que você tem que tomar cuidado com o valor desse resistor aqui ó porque daí se você colocar um resistor muito baixo quando tiver poucos leds acendendo pode sobrecarregar o led que daí a corrente vai ser bem alta que vai passar ali e isso pode gerar um probleminha eletrônico lá no longo prazo tá bom? acredito que se você colocar um resistor aqui de 100 ohms pra limitar uma corrente de 30 mili pros leds vai funcionar muito bem tranquilo porque o led acende muito bem de 5 a 50 miliampere tá bom? beleza? então fica a dica aí do professor Rodolfo tá bom? usa o resistor de um resistor lá pro comum e vai controlando o valor dele pra controlar o brilho do seu display com segurança eficácia simplicidade e muita eletrônica fácil fechou? tranquilo? agora vamos voltar pro protoboard olha só meus queridos amigos meus queridos alunos então eu peguei aqui os 5 volts liguei no barramento positivo tá? e aí eu peguei de cada segmento do display e joguei no barramento positivo tá bom? e usei apenas um resistor de comum para todos e olha só como o display ele está acendendo de uma forma incrível e sensacional quer ver? ó olha lá então vocês estão vendo aí o famoso número 8 não é mesmo? quanto mais segmentos do display e mais leds forem acesos mais a corrente vai se dividir entre eles e com isso você vai ter um brilho um pouquinho menor do seu display de 7 segmentos mas nada que na prática você olhando e visualizando na utilização do display vai pegar e vai impactar gigantescamente tá? ele vai continuar funcionando muito bem conforme você viu então usar um resistor aqui no comum é uma boa cita para economia de ligação fácil aplicação e super sintetização da sua montagem eletrônica e com ótimo funcionamento tá bom? agora se você quiser manter o mesmo brilho para cada segmento do display você vai ter que colocar um resistor para cada segmento e aí 7 segmentos 7 resistores foi usar o ponto mais um tá bom? bem meus queridos vamos lá lembra sempre que para você ter sucesso naquilo que você vai desenvolver e colocar em prática o grande segredo é dividir um problemão em problemas menores é assim que a gente alcança o objetivo mais fácil resolvendo um problema por partes e não na sua totalidade de forma imediata tá? ó então o que que acontece esse aqui é o nosso circuito anterior do decodificador de 2 bits lembram disso? tá? então olha lá 0 e 0 converte para 0 0 e 1 converte para 1 1 e 0 converte para 2 e 1 e 1 converte para 3 né? aqui qual é o hardware que nós estávamos utilizando? display de 7 segmentos com 7 resistores já não é mais é apenas 1 conforme eu mostrei na lousa e no protoboard para vocês tá bom? bem o que me preocupa um pouco é você entender que essas duas entradas binárias aqui elas serão componentes físicos nós vamos usar o que? 2 botões com 2 resistores de pulldown para fazer o mesmo funcionamento que esses 2 logic states estão fazendo aqui para simular o nível 0 e o nível 1 para a gente tá? eu sempre coloco o logic state aqui para sintetizar a simulação para ficar mais rápida e com menos componentes mas na prática quem que é esse dispositivo digital que vai mandar o sinal? pode ser um botão pode ser um fim de curso pode ser um sensor pode ser outro microcontrolador pode ser enfim qualquer dispositivo digital que seja compatível com os 5 volts do nosso sistema microcontrolado ou das portas lógicas mesmo tá bom? então agora eu vou desenhar aqui para vocês o que? botão com o resistor de pulldown garantindo o nível lógico 0 quando está desacionado para mandar esse nível lógico 0 quando pressionado 1 para o nosso circuito tá bom? então você vai clicar aqui em componentes vamos buscar o botão tá? digita aí botão botão com N no final dois cliques adiciona fechou vamos adicionar um min res de 1,1k para pulldown é um resistor ótimo tá? vou tirar o logic state agora vou descer um pouco o circuito aqui para que possa caber tudo bonitinho tá? mantendo sempre o padrão de alinhamento beleza um pouquinho mais para cima aí resistor de 1k na entrada A e no ground então terminal mode ground negativo beleza primeiro pulldown ligado vou selecionar aqui ó vamos ver se dá certo mais um pouquinho botão direito block copy joga para baixo beleza olha lá tá vendo pessoal agora eu vou pegar aqui um button 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 e vamos colocar um botão aqui ó botão na entrada A e botão na entrada B olha lá e o botão quando pressionado irá mandar 5 volts o 5 volts você pega aqui ó terminal mode power beleza power aqui power aqui significa 5 volts você lembra sempre disso tá o default de tensão do power é 5 volts play na máquina olha lá que massa então quando o botão está solto o pulldown garante aqui o nível 0 nível 0 no A e no A barrado 1 tudo bem apertei aqui mandou 5 volts nível 1 inverte 0 então tenho 1 no A e 0 no A barrado e tá tudo bem tá bom vamos ver aqui ó mesma coisa no B vermelhinho nível 1 azul nível 0 tá e aí funcionou do mesmo jeito pessoal olha lá 0 e 0 0 0 e 1 1 1 e 0 2 e 1 e 1 3 beleza tranquilo o que a gente tem que fazer agora montar tudo isso daqui no TinkerCAD tá a única coisa que vai mudar no TinkerCAD é que daí você tira toda essa montoeira de resistores aqui e aí você vai deixar um só tá bom ó desse jeito aqui ó pegar o resistor aqui exclui a linha duas vezes com o botão direito só que o Proteus ele tem uma coisa interessante que ele não simula tá ele tem dificuldade de simular quando você coloca um resistor assim só no comum ó tá bom então já fica o recado aí pra vocês se quiserem montar com essa forma que eu mostrei no protoboard de um resistor que vai valer pros sete segmentos o Proteus tem dificuldade de fazer essa simulação aí tá olha lá lembra lá que eu falei então realmente ele ele tem essa dificuldade mas tá tudo bem você viu que funciona normalmente eu só desenhei assim pra você ver que é assim que ficará o nosso esquema eletrônico tá bom quais são os dispositivos de hardware então split sete segmentos resistor pode ser 220 230 100 como eu coloquei ali na lousa no cálculo pra vocês tá dois de pull down dois botões e todo o circuito digital aqui manda embora porque vai virar programação beleza agora nós vamos para o Tinkercad queridos amigos alunos do meu coração vamos lá turma ó vamos explicar pra vocês então a montagem aqui do Tinkercad lembrando que esta montagem aqui depois eu mando o link pra vocês no grupo do Telegram se vocês precisarem mas também está na plataforma aqui só clicar nos links aqui tem algum lugar que vai ter o link pra você acessar esse open hardware aqui circuito aberto pra você simular brincar mas é muito importante você desenhar o seu tá bom porque é só assim que você vai aprender a desenhar aqui no Tinkercad essa ferramenta incrível esplendorosa e sensacional tá bom ó nós temos aqui então um Arduino Uno no Tinkercad professor como que eu busco o Arduino Uno bom você digita aqui ó Arduino Uno no R3 beleza tá eu recomendo eu recomendo que você venha aqui em componentes você coloca aqui em disparador Arduino aí você já pega aqui ó Arduino com a placa de teste né que ele chama o protoboard de placa de teste você clica aqui e já arrasta beleza tá já vira o Arduino com o protoboard inclusive com os barramentos positivos e negativos já ligados muito massa tá ok tranquilo olha lá só vou clicar aqui pra você ver você clica e espera um pouco tenha paciência tenha calma olha lá e ele traz aqui pra você ó tá vendo então você clica aí olha lá que massa tá feito o Arduino com a placa de teste beleza então pessoal cada vez a gente tem menos desculpas de falar assim ó eu não posso fazer não dá não tem jeito ó para com isso quem quer dar um jeito quem não quer arruma desculpinha tá e chega de arrumar desculpa vamos pra cima então o Arduino no ano tá aí esse cara aqui é o display de sete segmentos mas no TinkerCAD ele chama de visor de sete segmentos tá então você dita aqui ó visor ó ele aparece aqui você dá um clique aqui joga na tela aperta aqui e aí você vai colocar aqui ó é como um anodo ou catódica tá bom você coloca catódica pra ser catodo tá bom fechou é o resistor bom como que eu busco o resistor gente não preciso nem falar a gente já falou muito sobre isso mas eu vou falar de novo tá componentes básico resistor dá um clique beleza tá tudo bem o valor do resistor que eu vou usar aqui é de 220 ohms tá então você dá um clique digita ali 220 vem aqui ohms beleza tá tudo bem é a ligação do display lembra sempre que cinco terminais tem que ficar pra um lado do protoboard e cinco pro outro ou seja a canaleta que separa os barramentos tem que ficar no meio entre o cinco de cima e o cinco de baixo tá peguei aqui do comum ó tá vendo aqui que ele escreve aqui ó comum peguei o resistor e liguei no negativo assim como eu fiz no protoboard do mesmo jeitão tá a diferença que no protoboard o resistor era de 330 mas tá tudo bem vai funcionar tranquilamente tá um resistor aí de 220 130 100 ohms vai funcionar tranquilamente em 5 volts tá ok não esquece que eu tenho uma masterclass aqui que eu explico certinho como que eu coloco o resistor pra qualquer tipo de led e todos os dimensionamentos e muito mais procura aí a nossa plataforma que você vai achar tá ó é aí pessoal o que que acontece anteriormente o circuito digital a saída do circuito digital controlava o segmento A o D o C o G o E o F e o B e o B só que o B aqui na nossa simplificação deu somente um né tá quem que é o circuito digital agora bom o circuito digital agora é o Arduino Uno com o microcontrolador Atmega 328 tá então são as saídas do Atmega 328 que estão na placa Arduino Uno que vão controlar os segmentos tá bom então o que que eu decidi eu decidi que ó anota aí tá bom pra você não se perder o pino 13 que tá aqui ó ele opa jumper verde segmento A pino 12 bem na ordem eu coloquei tá pessoal eu coloquei na ordem você pode ver que os jumpers eles ficam até meio um pouquinho ali um cruzando com o outro você pode até mudar pra deixar a montagem mais bonita da forma que você quiser tá mas eu coloquei na ordem pra facilitar a sua interpretação tá bom então 13 segmento A 12 jumper laranja ó segmento B amarelinho segmento C tá vendo turquesa segmento D olha lá mesma linha aqui tá vendo o barramento liga jumper marrom segmento E tá vendo olha lá rosinha segmento vamos lá em cima F lembra sempre que o F troca com o G tá bom beleza e o pino 7 não menos importante jumper branco tá bom segmento G como que eu troco a cor do jumper mesmo clica no jumper vem aqui troca por exemplo pra enfim pra cor que você quiser tá bom azul ok beleza aí cada um escolhe basicamente a cor dos dos jumpers aí que achar melhor importante é você separar as cores eu gosto de separar pra que cada cor identifique um segmento pra facilitar a sua montagem e interpretação tanto no G Arcad quanto na prática tá bom é feito isso então ó ligamos os jumpers do pino 13 ao 7 no visor de 7 segmentos no display de 7 segmentos tá tá e o comum de cima não precisa ligar porque se você já ligou o resistor no comum de baixo e ligou no negativo já tá ligado de cima também automaticamente tá bom lembra a ligação que eu mostrei pra vocês lá na luz as entradas do circuito digital antes como que era os botões no caso aqui no software proteus ele mandava a combinação binária para a entrada da porta lógica que fazia as portas lógicas do circuito combinacional pra gerar a saída agora o botão terá que mandar sinal para o dispositivo digital único que vai controlar tudo isso que é o Arduino Uno através do microcontrolador Atmega 328 então o que nós vamos fazer aqui ó o botão A o botão A nós vamos mandar um sinal para o pino número 2 botão A pino 2 botão B pino 3 tá bom botão A pino 2 botão B pino 3 e como é que eu procuro o botão mesmo o Tinker Kelly bom é só se digitar aqui botão clica lá beleza lembrando que a chave abre e fecha do botão ele está do terminal sempre 1 com o 2 então fecha do 1 com o 2 ok então fecha aqui ó 1A com 2A então o que eu fiz aqui ó o 1A eu liguei no pino 2 dos dois botões ó e aqui esse aqui liguei no pino 3 a entrada do botão vai no 5 volts conforme você viu aqui no Proteus ó olha lá a entrada do botão não vai no Power no 5 volts então o que eu fiz liguei aqui do barramento de 5 volts ó do nosso Arduino 5 volts liguei aqui e através do nosso querido jumper vermelho olha lá 5 volts entrada do botão 5 volts entrada do botão mas aí é importante o nosso resistor de pull down que é um resistor que mantém o nível 0 quando o botão está solto desacionado então olha lá aqui ainda no terminal número 1 que é a mesma ligação ó ó tá vendo aqui ó lembrando que esse terminal tem ligação com esse tá o que eu fiz eu peguei o resistor de 1K e liguei no barramento negativo resistor de 1K barramento negativo que é esse resistor aqui ó ó tá vendo lá na saída do botão ó no terminal que sai o sinal dele resistor de 1K negativo para ambos tá bom então olha lá resistor aqui ó terminal de sinal que é o terminal 1 no caso né tá esse tem ligação com esse direta tá pessoal eles sempre estão ligados um com o outro tá bom então o 0 tá vindo aqui ó o nível 0 chega pra porta assim como o outro lá nível 0 vem pra porta aqui também quando aperta o botão quando você dá um clique fecha isso com esse aí manda os 5 que é o nível 1 tá bom então essa aqui é a nossa ligação de hardware pessoal tudo bem beleza agora nós vamos falar um pouco de como transformar todo o nosso circuito combinacional que aqui está em programação vamos pra cima turma é hora de programar o arduino tá bom hashtag chega de desculpa se você chegou já até aqui não esquece de colocar aqui no nosso querido campo de comentários a hashtag aprendi professor arduino a hashtag você quiser pra já mostrar sua participação e não esquece de ir lá no nosso grupo VIP de alunos e colocar lá a hashtag decodificador arduino tá bom pra gente ver que você está chegando aqui está evoluindo está crescendo cada vez mais no mundo da eletrônica fácil tá bom bem na programação o passo a passo é exatamente o mesmo ou seja a gente precisa dividir um problemão em problemas menores é sempre assim tá bom bem primeiro problema vamos lá qual é ou quais são os dispositivos de entrada os dois botões quais pinos estão eles estão aqui nos pinos 2 e 3 do arduino vou falar aqui que o botão A está no 2 e o B está no 3 vamos lá então no nosso querido arduino eu declarei aqui int BA pino 2 e int BB que não é banco do Brasil é botão B pino 3 tá bom então o botão A eu falei aqui vai ter um espacinho da memória lá do nosso querido arduino que vai se chamar botão A e vou colocar nele o botão o valor 2 que significa o pino que está alocado a esse botão tá vai ter um pedacinho da memória lá que vai salvar um dado inteiro que vai se chamar botão B BB no caso e ele vai ter o valor 3 então dei um nome para um pino do arduino dê um outro nome para um outro pino do arduino um com valor 2 outro com valor 3 enfim tá aí você tem que lembrar o seguinte que cada botão ele quando quando ele será lido quando ele for lido tá quando você fizer a leitura dele você vai ler e salvar o valor em alguém numa memória que memoriza se ele tá 0 ou se ele tá 1 se ele tá high ou se ele tá low enfim então lembra sempre que cada dispositivo de entrada eu professor Rodolfo sempre adoto assim todas as minhas entradas digitais eu vou ter que basicamente ter uma memória para cada uma delas que vai salvar como elas estão então se eu tenho um botão é uma memória para esse botão se eu tiver 10 botões são 10 memórias que vão salvar a leitura dos 10 como que eles estão se eles estão 0 ou 1 então ó botão A pino 2 quem que vai salvar o valor do botão A variável int VA o que que significa VA valor do A valor do botão A tá bom e ela começa com 0 que é como se o botão estivesse solto tá bom assim como eu criei aqui o int VB o que que é int VB é o valor do B que a gente vai ler lá na frente tá então memória vai ter uma memória vai ter uma memória com o nome VB que começa com o valor 0 tá bom então aqui são as nossas variáveis que vão armazenar a leitura dos dois botões então já declarei o nome para os botões e as variáveis de leitura agora nós vamos nomear nós vamos nomear os segmentos do display e dizer basicamente em que pino nós vamos usá-los tá bom então o que que eu fiz aqui ó int segue A int segue A igual a 13 ponto e vírgula fechou int segue B 12 segue C 11 segue D 10 segue E 9 segue F 8 segue F segue F 8 segue G 7 tá bom então dei o nome para os pinos do nosso querido Arduino tá e aí pessoal o que que acontece acontece o seguinte que depois de você nomear tudo igual eu fiz aqui no início nós vamos cair na função de setup na função de setup que é mais um probleminha que nós vamos resolver tá bom você faz todas as configurações de entradas saídas início de comunicação é start de bibliotecas então o setup é uma função do Arduino que ele é executado apenas uma vez quando ele é inicializado quando ele começa a fazer a varredura da sua programação tá então no setup eu configurei pin mode o botão A como input pin mode o botão B como input também os dois são input entradas tá ok e os pinos dos segmentos como saída ou seja vai sair sinal do Arduino e ligar os segmentos tá é o sinal que vai sair do Arduino que vai manipular quem está acendendo e quem está apagando tá ok no caso do botão quando ele for apertado ele vai mandar um sinal na entrada do Arduino vai entrar sinal que vem do botão para o Arduino por isso que eles são input tá então output aqui para os segmentos input para os botões eu coloquei aqui um serial begin 9600 para que a gente comece a troca de dados do Arduino com o PC ou do Arduino com o dispositivo a 9600 bits por segundo usando o pino TX e RX tá a gente vai usar isso aqui para que o Arduino mande dados para nós e no serial monitor a gente vê a gente possa analisar o que está acontecendo em cada parte da nossa programação é uma depuração tá bom bom terminaram as configurações nós vamos sempre entrar no void loop o que o void loop faz mesmo o void loop ele é o laço de repetição é o trecho do nosso código que sempre vai repetir as nossas tarefas de forma contínua e infinita enquanto o Arduino estiver energizado alimentado tá bom beleza bom quais são as tarefas que vão se repetir pessoal no circuito combinacional qual que era o trecho mesmo vou até vou até aqui no proteus pegar esse cara aqui fazer o seguinte trazer para cá só para nossa isso aqui é para criar uma didática ainda maior para vocês bom o circuito combinacional e circuito decodificador enfim tá qual que é o passo a passo dele passo a passo é o seguinte vamos lá você faz a leitura das entradas combinação dos valores binários a partir do seu circuito para gerar um resultado pré-estabelecido a partir da lógica de funcionamento do seu sistema atualização da saída então quando a gente trabalha inclusive com microcontroladores CLP como funciona o nosso processo de programação de loop de repetição de tarefa eu leio as entradas minha lógica de funcionamento para atualizar o valor das saídas quem são as entradas que eu vou ler os botões então vou no arduino vamos ler os botões ó então vem aqui leitura das entradas o valor do A o valor do A é igual ao que eu fazer um digital read do BA ou seja o valor do A é o que eu ler de forma digital do botão A se eu ler do botão A zero que é o botão solto eu salvo zero no VA se o botão se o botão tiver pressionado mandando 5 volts que é o nível 1 o nível alto ele vai ler digital do BA salvar 1 lá no VA tudo o que eu ler aqui do botão salvo no VA embaixo é a mesma coisa tudo o que eu ler de forma digital do botão B eu vou salvar no VB que é o valor do botão B tá ok então lembra sempre que o VA e o VB são as duas variáveis os dois espacinhos da memória que estão salvando a leitura dos botões então nesse trecho aqui ó da programação nós lemos as entradas e salvamos na memória os valores lidos tá bom que é como se estivesse analisando esse trechinho aqui ó leitura de entradas depois o que nós vamos fazer aqui na nossa programação tá nesse trechinho aqui tá vendo ó impressão impressão de mensagens na serial nós vamos enviar lá no monitor serial pra vocês verem tá o Arduino vai mandar do TX pro nosso PC e tal mas lá no TinkerCAD vai aparecer no monitor serial o que ele vai mandar qual é o estado do VA e o estado do VB então ele vai mandar a mensagem lá primeiro serial.print o estado do botão A é beleza e na outra linha serial.println ou seja ele printa ele imprime a mensagem e depois faz um new line uma nova linha tá ele printa o estado do VA se é 0 ou 1 mesma coisa pro VB e aí manda o estado do VB tá bom então isso vai mostrar pra nós os botões estão pressionados ou não isso é muito importante pra saber se o Arduino está lendo efetivamente o botão conforme você vai clicando apertando ele lá tanto aqui ou no Shield ou no ProtoBoard tá bom beleza lemos as entradas o que a gente vai fazer nós vamos ter que atualizar as saídas com os valores combinacionais veja ó qual que é a lógica digital pra eu controlar o segmento A pra eu acender o segmento A para eu acender o segmento A eu tenho que ter o que B barrado ou A então se eu tiver B invertido ou A eu vou controlar o segmento A e o segmento D os dois vão acender com sucesso tá beleza então o que nós vamos fazer para eu atualizar o estado dos segmentos qual que é a instrução que a gente usa gente é o Digital Write não é isso o que a gente faz Digital Write eu vou escrever no pino um nível Digital Write lembra sempre que é escrever digital zero ou um ou seja eu vou escrever zero ou um vou escrever digital em que pino no pino segmento A mas o que que eu vou escrever nesse pino aqui se eu digitar High é sempre um se eu digitar Low é sempre zero agora o que estará no pino Digital Write no pino segmento A é a combinação né a combinação do valor do A com o valor do B é a lógica combinacional que a expressão booleana disse como ele vai funcionar a partir lá do mapa de Carnot da simplificação das expressões booleanas enfim da tabela da verdade tudo o que a gente fez até agora aqui no nosso curso de Arduino eletrônica digital então olha só o que determina o controle do segmento A e do segmento D que pela tabela da verdade deu exatamente igual no nosso D codificador é B barrado ou A a combinação do B barrado ou A determina como que vai estar no segmento A e D essa expressão booleana então o que você faz você vem aqui no seu Arduino ao invés de digitar segmento A vírgula high ou low você coloca aqui eu gosto de colocar entre parênteses para delimitar ali a lógica combinacional ou seja como que eu ponho o B barrado é o valor do B com uma exclamação antes tá bom a exclamação antes significa o nosso barrado tá bom então digita right segmento A o que valor do B barrado ou o O sempre é uma barrinha tá bom a lógica O é uma barrinha é o pipe graph que a gente chama tá uma barrinha na vertical não confunda com essa barra pessoal isso aqui é a barra inclinada tá bom é a barra vertical tipicamente você aperta shift e a barra inclinada ele aparece o O aí tá bom então para controlar o segmento A valor do B barrado ou o valor do A fazendo essa lógica O ele vai decidir se isso aqui vai dar 0 ou 1 para escrever digital no segmento A tá bom então o que você faz meu querido amigo vem aqui B barrado ou A beleza vai controlar o segmento A ou D beleza então digital write no segmento A a lógica que você criou valor do B barrado ou valor do A e tá tudo bem tá feito beleza e tá aqui o comentário escreve de forma digital no pino segmento A segmento B qual que é a lógica dele que você tirou a partir da expressão booleana bem a partir do seu conhecimento lá do mapa de Carnot tal o B em todos os momentos ele tava ligado tá então a gente ligou ele no 1 direto quem que vai mandar esse 1 vai ser o Arduino porque o Arduino que tá controlando o segmento B então qual que é a lógica de funcionamento bom a lógica de funcionamento é digital write segmento B high ou Z ele vai ficar sempre ligado tá bom segmento C qual que é a lógica dele funcionar digital write segmento C o que que eu vou mandar nele VA barrado ou seja o valor do A barrado ou valor do B de onde veio isso daqui ó ó segmento C o que que é é o valor do A barrado ou o B então você pega isso coloca na sua programação aqui tá tudo bem olha lá ó valor do A barrado ou B tá bom o segmento D é exatamente a mesma coisa que o A então o controle do segmento D é valor do B barrado ou valor do A e fechou o segmento E vamos lá no proteus ó no segmento E qual que era a lógica de funcionamento dele B barrado ou seja o valor do segmento E sempre será o valor do B invertido então você vem no Arduino digital write segmento E valor do B barrado você não leu o valor do B lá em cima aqui ó então se você leu 0 aqui aqui ele vai inverter e vai mandar 1 se você leu aqui 1 ele vai pegar vai inverter aqui e vai mandar 0 tá bom no segmento F qual é a lógica no segmento F tá aqui ó pela expressão booleana é A barrado e B barrado controlando o segmento F tá bom vamos a programação então o segmento F olha lá valor do A barrado lógica E tá bom então aqui a lógica E pra você fazer o E é o E comercial na minha no meu notebook tá a tecla a segunda função da tecla número 7 tá bom você parta lá shift e 7 parece o E tá bom então valor do A barrado e valor do B barrado tá bom e o segmento G aqui no proteus o valor do G é o mesmo valor do A então o que você faz você vem aqui ó é digital write segmento G o valor do A então se o A tá 0 manda 0 apaga o G se o A tá 1 manda 1 no G acende o G tá bom tudo isso aqui foi retirado a partir da expressão booleana simplificada do mapa de Carnot e esse trecho da programação está fazendo a mesma lógica que este circuito digital aqui para controlar o display de 7 segmentos tá e aí pra fechar a programação eu dou um delayzinho de 500 mili pra ele fazer essa atualização de 500 em 500 mili segundos tá bom só pra gente poder ver as mensagens mais pausadamente lá no monitor serial tá o que que eu vou fazer agora vou apertar CTRL A CTRL C o que que é CTRL A CTRL A seleciona tudo CTRL C copia vou vir aqui no Tinkercad vou clicar em código CTRL A para selecionar tudo CTRL V ou seja vou colar tá lembrando por exemplo tá vazia a programação CTRL V colou belezinha tá feito tá eu fiz a programação na plataforma do Arduino passei aqui pro Tinkercad tá tudo bem poderia fazer aqui direto poderia sem problema algum também tá ok nosso código tá aqui antes eu vou vir aqui na plataforma do Arduino só pra você entender vou clicar aqui em verificar tá quando você clica em verificar ele vai escrever aqui ó compilando o sketch então ele vai verificar se existe algum erro de programação alguma discordância alguma coisa errada algum ponto e vírgula que faltou algum nome errado alguma chave enfim deu tudo certo compilação terminada com sucesso tá ok então no Tinkercad em tese tem que funcionar show de bola vamos clicar aqui agora em iniciar a simulação cliquei em iniciar a simulação vou basicamente clicar aqui ó em monitor serial opa ó deixa eu pegar aqui ó clicar com o scroll do mouse colocar o circuito aqui um pouco à esquerda vou dar um zoom aqui só pra focar agora pessoal no botão e no display tá vou fazer o seguinte então gente olha só que interessante ó ele tá escrevendo aqui ó o estado do botão A é zero e o estado do botão B é zero também beleza show de bola vamos fazer a depuração do código tá bom ó o que eu vou fazer vou fazer o seguinte ó vou parar a simulação vou clicar aqui em depurar no depurador lembra sempre que a gente vai fazer passo a passo o debugger você já viu a gente vai analisar ver se tem bug na programação e nós vamos checar os resultados linha a linha se é o que a gente realmente esperava que as nossas tarefas fossem executadas tá bom então ó vou colocar aqui ó um debug ó um depurador aqui ó um marcador vou colocar um stopper aqui colocar em todas as linhas basicamente tá e a gente já vai revisando tudo aqui até o funcionamento final tá bom setup belezinha isso aqui é bom pessoal que sem pressa alguma você vai vendo como seu código tá funcionando e aqui a chance de você achar algum erro é muito grande tá beleza tal aqui show de bola vamos colocar aqui um belezinha aí chave lá beleza vamos iniciar a simulação ó então vamos lá só vou ter que dar um zoom out aqui pra poder aparecer os botões aqui vou dar um zoom em beleza pessoal bom vamos começar então lá em cima ó então quando você clica na depuração ele caiu aqui no setup já mas tá tudo bem tá ó então olha só o valor aqui ó o valor do ba é 2 o valor do botão é 0 tá os nomes aqui no setup então pinmode ba input beleza 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 botão B input todo mundo aqui output serial begin 9600 vamos lá ó foi ó input output output cada segmento saída começou a comunicação serial acabou o setup entrou no loop valor do A é o que leu do botão A o que ele tá lendo do A aqui nesse momento 0 então salvou 0 aqui valor do B 0 também veja que os display eles estão apagados tá aqui o display tá apagado ó o que ele vai mandar na serial agora essa mensagem o estado do botão A é 0 vou até apagar aqui ó e aí ele vai mandar o estado do VA depois o estado do VB que no caso é 0 tá ok agora ele vai começar a atualizar o display ele vai fazer as lógicas ó pá 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 e no final das contas ele vai ter que escrever que número pra nós o número 0 no display tá bom fechou olha que massa pessoal que massa então ele escreveu aqui o estado do botão A é 0 o estado do botão B é 0 e atualizou com o número 0 aqui no display então fez todo o escaneamento da entrada processamento atualizou a saída chove de bola caiu no loop apertei aqui volto de novo agora eu vou fazer o seguinte ó vou apertar o botão B então eu vou clicar aqui ó só que eu tenho que clicar e apertar shift tá bom shift e clica ele trava beleza agora acionei o A tá bom vamos lá então ó belezinha lê o valor do A qual que é o valor que ele vai salvar aqui ó por enquanto tá 0 atualizou 1 tá vendo que massa e o B ah o B por enquanto tá 0 então beleza ó vai sprintar o valor na serial a partir da lógica combinacional que a gente tirou a partir da inspeção booleana vai atualizar o display olha só que bacana então o valor do A é 1 e o B é 0 quando o A é 1 e o B é 0 ele escreve o número 2 então espetáculo show de bola tá agora o que nós vamos fazer vou clicar aqui ó e vou ativar o B com o shift tá muito bem caiu no valor do botão A anteriormente ela era 1 agora foi pra 0 o botão B era 0 vamos clicar aqui no play leu agora foi pra 1 muito massa vai mandar as mensagens na serial atualiza os segmentos muito bom e aí tá lá ó o estado do botão A é 0 o estado do botão B é 1 e agora 0 e 1 escreveu 1 show de bola perfeito vamos apertar os 2 agora então shift vou clicar aqui no botão A também os 2 vão estar 1 agora tá então o estado do A era 0 leu foi pra 1 aqui já era 1 vai mandar as mensagens na serial atualiza com digital write o controle do segmento se ele vai acender ou não a partir da lógica booleana 1 e 1 qual o número que escreveu aqui número 3 de forma incrível e sensacional então nosso código tá funcionando com sucesso só vou pegar aqui e vou soltar os dar um clique aqui nos botões pra soltar pra daí passar a ser 0 vai ter que marcar o número 0 tá bom olha lá o número 0 fechou vou sair da depuração e agora o nosso código ele tá rodando em tempo real tá bom então se eu apertar aqui vamos lá vamos lá iniciar a simulação apertei aqui número 1 apertei aqui número 2 apertei os 2 então shift clico shift clico número 3 e fechou então a nossa programação está funcionando de forma incrível incrível sensacional depurada analisada com muita qualidade hardware software e agora nós estamos prontinho pra por exemplo montar no protoboard testar no nosso shield do eletrônica fácil funcionando tudo isso de forma incrível maravilhosa e sensacional beleza gente vamos pra cima só pra fechar né pessoal lembra sempre o seguinte tá que eu vou trocar então o nome do nosso projeto então vou clicar aqui no TinkerCAD pra eu poder mandar o link aqui pra vocês tá bom conforme combinado ok então você clica lá no TinkerCAD pra fazer a edição do seu projeto clica lá em circuits em circuits está aqui ó é o nosso projeto tá aqui ó beleza então ó controle de temperatura só que o nome na verdade tá errado tá na verdade eu peguei de um projeto copiei pro outro então vamos fazer a edição opções propriedades o nome do projeto é decodificador com arduino e display de sete segmentos tá bom beleza descrição do projeto então basicamente circuito decodificador com arduino e display de sete segmentos do tipo catodo comum realizado a partir das expressões 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 booleanas booleanas simplificadas retiradas dos mapas de carnau beleza tá identificadores bom vou colocar aqui o arduino arduino uno colocar aqui display sete segmentos catodo comum decodificador led programação rodolfo rudolfo não 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 rodolfo rodolfo e é claro né eletrônica fácil não é possível tudo bem beleza é um projeto público então tá tudo bem tá salvar alterações beleza então tá aqui ok vou clicar aqui no projeto vou clicar aqui no link já vou copiar colocar aqui disponível pra todos vocês fechou meus queridos amigos meus queridos alunos vamos colocar em prática então usando o nosso shield do querido eletrônica fácil então é o seguinte vou vir aqui vou pegar o nosso shield do eletrônica fácil o nosso shield para arduino starter ok vamos fazer a fixação dele aqui muito simples fácil e prático né basicamente vou pegar aqui só você alinhar aqui a parte de baixo do shield com a parte de baixo a barra de pinos de baixo do arduino então posiciona lá bonitinho tá olha lá então posicionou tá aí o nosso querido shield e vamos apertar aqui com muito carinho belezinha olha lá então o shield já entrou tudo bem conectadinho belezinha aqui são os nossos botões que vão representar o S o S1 e S2 o A e o B e o display de sete segmentos tá a única coisa que a gente tem que fazer para testar na prática é pegar o jumper e mudar aqui ó do meio para baixo para do meio para cima para habilitar o display tá bom fechou então tá aí vou deixar aqui bonitinho nosso arduino com o shield e agora vou ligar aqui então o cabo USB tá bom aqui no nosso querido arduino que tá aqui embaixo beleza já liguei aqui o cabo USB na nossa placa arduino vamos ligar agora no computador então vamos lá o que a gente vai fazer agora então meus queridos amigos meus queridos alunos vamos aqui na plataforma do arduino clicar aqui em ferramentas arduino que é a placa uno porta de comunicação ele já detectou aqui com três belezinha então vou clicar aqui em carregar quando carregar a programação ele já deve então controlar o nosso display de sete segmentos no nosso shield de forma show de bola escrevendo o número zero olha que massa yes sensacional galera olha lá no nosso shield incrível e maravilhoso o número zero tá agora o que que acontece então tem aqui os botões A e B vou apertar um deles aqui ó opa número 2 vou apertar o outro número 1 tá vendo ó então esse aqui é o botão B e esse aqui é o botão A então 0 e 0 número 0 somente o B número 1 somente o A número 2 A e B número 3 no nosso shield incrível maravilhoso sensacional tá vendo pessoal como é importante o shield quando você usa um shield você pluga no arduino já tem todos os periféricos de hardware montado isso acelera demais os testes práticos no nosso mundo da eletrônica programação e desenvolvimento de projetos e soluções isso é muito importante tá só fazer o seguinte vou desligar a luz aqui ó vou desligar a luz pra fazer aquele charme né vamos lá ó olha lá que massa tá bom então a número 1 número 2 e número 3 show de bola incrível e sensacional tá aí pessoal então isso é eletrônica fácil isso é programação conhecimento sistemas digitais tudo integrado fazendo com que você aprenda de verdade do absoluto zero a eletrônica digital a programação tudo integrado de forma incrível maravilhosa esplendorosa e sensacional com o significado prático de tudo aquilo que você tá fazendo tá bom lembra sempre sozinho você pega e vai rápido pra qualquer lugar mas juntos eu e você é que a gente sempre chega mais longe tá bom não esquece de colocar sua hashtag aqui aprendiprofessor hashtag arduino aqui no nosso grupo de alunos na plataforma do curso enfim onde vocês quiserem tá tamo junto espero que tenham curtido demais não esquece de entrar no nosso grupo do telegram clica no link aqui na descrição do vídeo tá bom e se você é novo por aqui acessa aí cursoseletronicafácil.com.br barra arduino e se inscreve lá pra você receber algumas videoaulas incríveis maravilhosas e gratuitas pra aprender ainda mais sobre o fantástico mundo da eletroeletrônica aqui com eletrônica fácil tá bom um forte abraço da minha pessoa professor Rodolfo de toda a família eletrônica fácil fique com Deus tamo junto te vejo no próximo vídeo no próximo episódio valeu fiquem com Deus e até mais